Música Vamos lá, primeiro ontem nós tivemos a alegria de receber na prefeitura o presidente do PL, o ex-ministro João Roma com sua bancada de deputados federais, deputados estaduais e de vereadores Ele havia me dito que o PL tinha contratado um estudo para identificar ajustes na legislação municipal que pudesse melhorar ainda mais o ambiente de negócio, que pudesse possibilitar mais liberdade econômica que pudesse conceder um conjunto de estímulos e incentivos fiscais para setores importantes da economia Eu disse a ele que iria mandar ainda esse ano para a Câmara um projeto que também tinha um estudo elaborado pela prefeitura E aí nós nos reunimos na manhã de ontem para analisar essas medidas, as ideias que o partido apresentou diversas boas sugestões que eu vou incorporar a esse pacote de medidas que estou mandando para a Câmara na segunda-feira Durante essa semana eu concluo todos os ajustes que vão ser feitos Então vamos melhorar a questão do ITV, vamos estimular novas áreas, exemplo da área de Valéria para ser o polo logístico Vamos renovar estímulos e incentivos fiscais importantes como o ProCultura e o ProTurismo Enfim, um pacote de medidas para ainda tornar mais atrativo o programa Revitalizar e o PID Então vem aí mais medidas para ajudar quem quer empreender, para aquecer ainda mais a economia da nossa cidade E não tenho dúvidas que a saída do PL se encontra o nosso com toda a sua bancada É uma aproximação até porque pensamos em alguns temas de forma semelhante Um dos temas é a questão econômica, facilitar a vida de quem quer empreender Em relação à escolha do presidente municipal Luciano Simões Filho Foi uma escolha feita, compartilhada por mim, pelos vereadores, pelos militantes do partido que atuam na nossa cidade Nós precisávamos de um presidente que pudesse aí, em especial, ajudar nessa formação do partido Na atração de novos candidatos, de lideranças que possam fortalecer e engrossar ainda mais as fileiras do partido E tenho certeza que Luciano Simões, pela capacidade e habilidade política que tem, vai realizar um grande trabalho Obrigado